Música Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao canal No vídeo de hoje trago a vocês tudo sobre a participação de Neymar na série espanhola da Netflix a casa de papel Já já vou mostrar a vocês a cena em que ele participa e que foi divulgada nas redes sociais Onde ele vive o papel de um monge, o João, que é um monge brasileiro Portanto, se você quer ver, assista o vídeo até o final, pois eu irei mostrar a vocês, tá bom? Mas antes de continuar, já peço que deixe o gostei aí no vídeo Pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos Se você não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações A série da Netflix, lá a casa de papel, ganhou um novo participante especial E tudo isso só foi divulgado hoje, ao final da manhã Trata-se do jogador e astro do futebol Neymar Dois episódios da terceira temporada foram relançados com a participação do craque Em que ele contracena com o Berlim e com o professor No momento em que Neymar aparece, é possível ver ele nos episódios 6 e 8 da terceira temporada No episódio 6, ele aparece nas marcas de 3 minutos e 40 segundos E no episódio 8, ele também aparece, só que no minuto 1 em 59 Em seu Instagram e Twitter, Neymar fez uma postagem sobre a participação dele E ele disse o seguinte, eu pude realizar o meu sonho e fazer parte da minha série favorita E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês Graças, lá a casa de papel, escreveu o jogador E aí pessoal, vocês já assistiram o momento em que Neymar aparece na série? Sim ou não? Comente aí embaixo, tá bom? Veja agora o momento em que Neymar divulgou a sua participação na lá a casa de papel Veja o vídeo E aí pessoal, vocês gostaram? Comente aí embaixo com a opinião de vocês, tá bom? Valeu e fui!